Fala galera, daqui que nós vamos filmar a partir de agora o novo, a nova fase desse Fala aí, especialmente feito para vocês, é, esses são os novos ambientes da gravação do Fala aí a partir de agora dentro da sala de aula e quer saber quem são as estrelas, acompanha aí, é logo depois da vinheta, roda aí! É isso aí, estamos aí, eu avisei para vocês, é uma nova fase do Fala aí Micro Pró-Marino, nós vamos aqui fazer entrevista com as nossas estrelas, eu já trouxe um hoje já para você, direto da sala de aula, não estou mentindo, está aqui o cameraman, não é cameraman? Já faz assim, cameraman? Não, não está a cabeça com a câmera, aê, agora o negócio ficou bom, mas dá menos, eu tenho aqui um dos meus alunos bem diretos, ele e os outros 1.400, são todos bem diretos aqui, e eu estou aqui, eu não vou falar o nome, vou deixar de se apresentar. Fala aí, quem é você, meu amigo? Fala o fracão, meu amigo, eu sei, eu sei, eu tenho 15, eu tenho 15, eu tenho 15. Nossa, oiago, fala uma coisa para mim, eu chamo ele de 15, tá bom, é um aluno que está aqui, tá bom, tem 20, né? Fala uma coisa para mim, como você conheceu o Micro Pró-Marino? Então, eu conheci a partir de uma recomendação, fizeram uma ligação, e eu fiquei interessado, eu queria fazer um curso de aula no início, me emocionou, se fizeram um curso aqui, e eu queria começar, aí eu fiquei sabendo também que tinha que mudar algum lugar, mudar de prédio, queria muito começar a fazer o curso aqui. Nossa, viu só, não tem negócio aqui, né? Fala uma coisa para mim, você está fazendo o curso do Coach Max, que a gente sabe, o que isso já mudou na sua vida? Conta um pouco para a gente, como está sendo o seu curso, o que isso já mudou na sua vida? Isso me ajudou muito a ter muito mais concentração e responsabilidade, principalmente nas coisas da escola, no trabalho, na carga de prazo e tal, e me ajudou muito para o trabalho em grupo também, porque a gente aprende aqui a ser líder, e não a um chefe, então a gente consegue trabalhar em grupo muito melhor, acompanhando o desempenho de todo mundo, e eu também participei de um campeonato de robótica, que fez a gente ter um desempenho muito melhor, já que era todo mundo em grupo, mas tinha algumas pessoas que eram mais entronzaladas e entronzaladas. Viu só? Esse aí foi o Água Fit a Jump, cuidado, você pode ser o próximo a estar aqui, já participado, nós vamos deixar todos os canais para você, vai aparecer tudo aqui o nosso Instagram, vai aparecer, estamos no YouTube, então é o seguinte, já se inscreve aí se você não é inscrito, chacoalhe o dedo nesse sininho aí para nós, é o like, deixa o seu like, deixa o seu like, deixa o seu like aí para a gente, certo? Esse aqui foi mais um Fala aí Micro para Marília, feito especialmente para você, até a próxima!